Sabe aquele piso de taco velho? Olha como ficou bonito na parede. Reciclar é sustentável. A tábua de carne, quem diria, agora enfeita a cozinha. A balança antiga virou um vazinho para plantar tempero. A casa da gente tem que ter história da gente. Dessa forma que você traz as coisas da sua vida, você não joga fora, você não faz entulho e você conta a história da sua vida. Usar elementos da natureza também é ser sustentável. No banheiro, pedras e cristal. E olha que bacana, os vasos lá no alto. Não é o caso aqui, mas aí na sua casa, se faltar espaço, já sabe. Suspenda todos acima da cabeça. Isso é economia de espaço. A gente sai daqui com a cabeça a mil, né? Com as ideias assim. Querendo colocar em prática já, em casa, na casa das amigas. Com certeza, é. E criatividade aqui tem de sobra. Olha a beleza e a simplicidade desse abajor. Uma armação de ferro, um cordão, uns penduricalhos de madeira e a lâmpada. A mesa também vai na mesma linha. Ferro e toras de madeira. Consumir não é sustentável. Adaptar, sim. Você não precisa comprar um outro sofá. Você dá uma reformada nele, ele já muda a cara. A almofada que você muda a capa, ela já agrega no seu ambiente. Então, você não precisa comprar coisas novas para você tornar seu ambiente bonito. Os ambientes todos têm muito verde. Todo metrinho quadrado desse de plantas é aproveitado, porque agrega a decoração. Aqui, por exemplo, mantiveram a jabuticabeira no meio da sala. E uma outra tendência é aproveitar a entrada de luz natural, porque economizar energia elétrica também é uma forma de ser amigo do planeta. Quanto menos lâmpadas ligadas, melhor. Quanto menos desperdício, mais interessante. Foi para evitar gastos, sem querer, que o pilar no meio da sala virou uma escultura. A gente está precisando disso mesmo. Em vez de jogar fora, refazer, né? As empresas estão atentas a isso. Já tem muita tecnologia sustentável. Esse piso, por exemplo, funciona como uma esponja para absorver a água. Não é nem moda, mas é necessidade. O cliente, não que ele exija que seja sustentável, mas ele fica mais à vontade de comprar um objeto, uma cadeira, um vaso de planta, algo que tenha essa sustentabilidade. Mas nada é mais versátil do que a madeira. Olha ela aqui, de novo, em tudo. Madeira é um negócio que jamais deve ir para o lixo. Ela consegue ser reutilizada, tantas portas, janelas. Então, a gente pode não só reutilizar na construção civil como revestimento, como piso, como estruturação, mas a gente pode produzir imobiliário. E mesmo quando só sobrarem as lasquinhas, vem alguém e inventa uma cadeira. Fica confortável, viu? E ainda tem, ó, assado nos pés. Fica confortável. Fica confortável. Fica confortável. Fica confortável. Fica confortável. Obrigado.